E aí, pessoal? Essa baixinha aqui do meu lado, essa fofa, é a Sheila Águida. Oi! É a Águide. E essa daqui é a Jaqueline Brandão. A gente dublou muito junto. Sheila, eu quero que você fale para os meus inscritos, para o pessoal que está nos assistindo aqui, o que você já fez. Principalmente, me fala daquela moça lá, daquela novela Tereza. O que você fazia? Ah, eu fazia Regina, mãe da Tereza, mãe da vilã. Vamos! Não, eu já disse que não. Não vejo nada de mão no que o seu namorado disse, é o contrário. Faz bem ser leal com os amigos dele. Eu vou ficar para festejar. Gente, desenho animado já fez tantas coisas, a gente adora fazer desenho. Eu também adoro fazer desenho. Mas como a dublagem... Ô, nossa, tabuzina, acaba com a buzina aí, meu filho. É isso aí. Você começou na Ebert também? Também. Filha de Ebert Richards e de VTI. Em 83, eu fiz um curso lá e acabei... O Ebert, a gente me contratou num dia e me demitiu no outro. Eu fiquei traumatizada e nunca mais ia fizer uma dublagem. Nega, por isso que eu só tenho 10 anos de dublagem, mas enfim. Jaqueline, você... Você também tem uma voz super marcante, uma interpretação maravilhosa. O que foi que você já dublou? O que você se lembra que você pode falar para eles? Ah, como disse a Sheila, é bastante coisa. Mas eu me lembro, assim, um dos primeiros que eu fiz foi a Electra, que eu fiz aquela... A que soprava, assim, o vento gelado. Sabe, eu era o tesouro e não gosto de ser substituída. Vamos deixar sua morte entre mim e você. E aqui, vocês estão podendo conhecer a carinha das vozes que vocês amam. Olha que privilégio. Olha só, permanece na dublagem quem realmente ama o que faz. É isso aí. Aliás, a dublagem é uma ramificação do trabalho do ator. E tem que ser bom ator para ser dublador, senão não rola. E é legal fazer um curso, porque é muito difícil dublar. E como atora, a gente faz tudo que vem ligado à arte, teatro, televisão. Eu quero agradecer vocês duas, meninas, pelo talento. Obrigada. Pelo muito que eu já aprendi com vocês, dublando com vocês. A gente já dublou bastante junto. Muito obrigada pelas vezes que eu aprendi. Porque cada vez que a gente está junto com elas no estúdio, a gente aprende. É só você não aprende quem não quer. Então, eu já aprendi muito com essas duas aqui. Tenho o orgulho de ser colega delas. E você também. E essa é mais uma carinha também. Esse é o trabalho lindo, maravilhoso. Mais duas carinhas de vozes que vocês amam. Beijo para vocês. Só aqui no meu canal, tá? Obrigada. A gente precisa dessa força. Beijo, gente. E essa carinha bonita aqui, você conhece muito a voz dela. Flávia Fontenelle. Flávia, fala aí para o pessoal, alguns dos muitos personagens que você já fez. Então, os personagens que as pessoas gostam muito, tem muitos seguidores, são... A Roberta da Rebelde. Uau. É a Roberta da Rebelde. Até hoje tem gente... É a Dulce Maria, né? A Dulce Maria. Quero que não implique com a Vick. E quem você pensa que ia, meu filho? O chaporim colorado que veio defender a donzela? Esqueciou as anteninhas, meu amor. Já está avisada. Quanto tempo faz que você está nessa, Flávia? Ih, muito tempo, Najara. A gente, se contar, vou ter que entregar a minha idade. Eu comecei com 9 anos de idade. Como é que foi? Você fez teste? Foi no susto? Não. Foi assim, é... Eu conheci um dublador, o André Filho. E ele... Eu me lembro dele. Fiquei encantado. Eu falei, gente, é a voz do casal Vins. Isso! É a voz do Robert Wagner, gente. É a voz... A gente ofereceu? Ah, na verdade, eu conheci. Era a voz, assim, de várias coisas que eu adorava. Eu também. E aí, ele convidou para eu ir, né? A Fertilich, eu te conheci. E eu falei, gente, isso aqui é um filme, tem fantasma. Porque você escuta todas aquelas vozes, não sabe de onde vem. Eu fiquei encantada. Aí eu fiz um curso de dublagem na época com o Newton da Mata. Que eu também era super fã dele. Olha ele aí, de novo! É, porque ele era o dublador do Lion, dos Thundercats. De repente, cada um vai sair detrás dos móveis, gritando assim, surpresa, como se eu ainda fosse criança. É isso mesmo? E aí, gente, eu fiquei encantada. E fui fazendo, assim, criança faz por diversão, né? Eu falava assim, ai, mãe, eu gosto tanto de fazer, não precisava alguém me pagar. Mônica. Mas aí foi, aí eu me formei no direito. Você aprendeu fácil. É, eu terminei a faculdade. E mesmo fazendo a faculdade, você continuou dublando? Estou dublando, é. Ah, eu também dublo o Steven Universo, que é muito, muito legal. Eu faço ametista. Ametista, ele não está pronto! Ah, não se preocupe, Steven, tá tudo ótimo agora. Ametista. Deu tudo certo, nós vencemos. E aí, qual é, Steven? De repente, ela pode ser até minha filha, gente, olha. Eu pensava na minha filha, que massa. Olha, eu sou muito fã dela, viu? Ai, querida. Ela é muito fofa, ela também. É, uma faculdade maravilhosa e, assim, um ser humano lindo. Tchau, gente. O Jeremy está me esperando, eu tenho que ir para o shopping, eu tenho que fazer muitas coisas. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Olá, pessoal. Estou aqui com mais uma carinha que você conhece a voz. Se bem que essa aqui é capaz até de você conhecer a carinha, porque ela é bem famosa, tá? Ah, é ruim. É, não. Márcia Morelli. Ela, atualmente, é a voz da Vitória Rufo. Estevão deu dinheiro ao Bruno para se casar com você. Para que eu deixasse em paz. Você ainda é a mesma oferecida. Há pouco tempo passou no cinema, foi Caça Fantasmas, que eu dublo a Melissa McCarty. Dedicamos nossas vidas ao estudo do paranormal e agora há avistamentos em toda a cidade. Tem pessoas por aí que precisam da nossa gente. Holtzman, você é uma engenheira brilhante. Mais uma carinha da voz que você ama. E agora tem o privilégio de ser dirigida para essa moça aqui, que é um doce de pessoa. O privilégio é meio delícia. Olha, é uma delícia. Eu já falei para vocês que eu estou fazendo essas reportagens com meus ídolos, né? Porque eu amo esse pessoal. E tenho o privilégio de estar no meio. Então está aqui, Márcia Morelli, mais uma carinha das vozes que você ama, tá bom? Linda. Beijo, querido. Eu não vou nem falar que vocês vão descobrir logo. Já sabe, né? Já sabe, né? Essa voz é mais do que conhecida. Mas ele tem nome. Se chama Márcio Simões. Esta figura maravilhosa. Márcio, prazer. Falar com você, você sabe que eu te amo. Não é de hoje. Você foi um dos primeiros que eu conheci. Um dos primeiros colegas que eu conheci, né? Você é ruim que entrega a idade também. Hum, até parece. Somos contemporâneos. Bobado. Isso é bobagem. Márcio, conta para o pessoal aí. Alguns dos milhões de personagens que você dubla, de quem você é a voz. Alguns. Dos milhões. Não são muito conhecidos, não. Não, é verdade. É só Will Smith, Denzel Washington, só Samuel Jackson, Lawrence Fishburne, o gênio do Aladdin. Eu amo o gênio do Aladdin. Acho que foi aí que me apaixonei por ele. Só um pedacinho. Ali, babá. E os 40 ladrões. Muito dinheirinho pra contar. Mas o meu amo é bem mais feliz. Os seus desejos vão realizar. É um lutador que tem a força. E muita munição pra gastar. E aí eu queria que você deixasse um tchau em alguma voz. Olha só. Pro pessoal. Vou deixar em uma voz que talvez vocês não conheçam, tá? Até logo. Pra vocês. Ohana. Quer dizer família. Família. Tchau, Lala. Com isso lá. Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca mais. Nunca mais abandonar. Ou esquecer. Ai, que lindo. Márcio Simões. Uma das carinhas das vozes que vocês amam. Beijo pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.